Enorme buraco surge no quintal de um casal de idosos e leva uma descoberta surpreendente. O casal nunca imaginou que a casa em que moravam desde os anos 90 iria tirar seu sono. Tudo aconteceu numa manhã, quando o vizinho lhes disse que havia um buraco em seu quintal. Era largo e fundo e estava cheio de água. Mas o mais surpreendente não foi isso, mas o que veio depois. Depois de se aposentarem, o casal Ray e Lynette McKay se mudaram por uma casa em Ipswich, no estado de Queensland, na Austrália. O casal amava a natureza e por isso decidiram passar o resto de suas vidas nessa pacata cidade. Eles moravam sozinhos, seus filhos já estavam casados e moravam em outras cidades. O casal tinha boas relações com seus vizinhos e tinham a fama de serem simpáticos e amáveis com todos. No entanto, em breve, o casal seria famoso por um motivo completamente diferente. Tudo aconteceu quando o buraco gigante e misterioso se abriu no quintal. Surgiu do nada e, surpreendentemente, o casal ficou sabendo pelos seus vizinhos. Quando eles saíram para ver, não conseguiram acreditar no que viram. Tudo mudou da noite para o dia. O chão primeiro estremeceu e depois começou a desmoronar. Foi uma visão trágica de se ver. O casal nunca imaginou em toda a sua vida que veria algo assim. Mas por que isso aconteceu? Como esse buraco surgiu? Havia uma história incrível por trás disso. Linete lembra quando recebeu a notícia. Eram nove horas da manhã, alguém bateu na porta, era o vizinho da casa ao lado. Ela não esperava ouvir o que o homem lhe disse. Linete imediatamente chamou o marido e correu para fora. Ela disse ainda. Eu saí e tinha um buraco no quintal. Era pequeno, um metro eu acho. Mas só aumentou desde então. A história só ia ser mais assustadora a partir daí. Não era um buraco qualquer. Tinha muitos segredos guardados dentro dele. Eles estavam assustados e curiosos ao mesmo tempo. O quintal estava perfeito ontem e hoje tinha um buraco gigante. Eles imediatamente entraram em contato com as autoridades antes que houvessem mais danos. Assustadoramente, o buraco estava cheio de água. Pior ainda, o buraco aumentava a cada hora que passava. O chão estava desmoronando em um vasto abismo. Eles temiam que sua casa também caísse no buraco se não fosse feito alguma coisa o mais rápido possível. O casal estava do lado de fora de sua casa aguardando quando engenheiros da prefeitura e a defesa civil chegaram no local. Na realidade, nem eles sabiam que era aquilo. Mas algo tinha que ser feito. Enquanto isso, o casal foi aconselhado a se hospedar em um hotel. Rapidamente a notícia se espalhou. Todos na região e logo no país inteiro ficaram sabendo do que estava acontecendo em Ipswich. Todos eles tinham apenas uma pergunta. Como surgiu esse buraco? Pela aparência, parecia um sumidouro. O sumidouro em si não era novidade, mas o que foi encontrado embaixo dele sim. A filha deles, Tracy O'Neill, ficou sabendo, acreditem, por uma postagem nas redes sociais. Liguei para minha mãe depois de ver um grande buraco no quintal. E ela disse, não posso falar agora. Estamos saindo de casa. Disse Tracy. Assustados, ela e o marido imediatamente pegaram o carro e dirigiram 90 quilômetros de Tuumba, sua cidade, para a casa de seus pais. Tracey continuou dizendo, Chegamos há pouco tempo e ainda não tivemos a chance de sentar e conversar com meus pais. Eu apenas pensei, não de novo. Eles já tinham perdido tudo nas enchentes e isso quase acabou com meus pais, tanto física como emocionalmente. E então eu chego e vejo essa cena? Tracey disse também, Acho que, por enquanto, vamos apenas pensar no que faremos a seguir. Teremos uma noção melhor hoje à noite e amanhã. Ao ser perguntada se seus pais deixariam a casa após o acontecimento, ela respondeu, Essa é a casa deles. Eles a compraram com seu suado dinheiro, então não há possibilidade deles a deixarem. Meus pais são muito felizes aqui. É a primeira e única casa que eles compraram. E é a única em que vão morar. Eles passaram pelas enchentes e irão passar por isso também. Eu acredito muito nisso. Mas se eles tiverem que se mudar, eu darei um jeito. Eles são meus pais. Mas no momento não quero estressá-los com isso. O terreno continuava a afundar e as autoridades ainda não sabiam o motivo disso. Mas logo descobririam a causa. Doutor Anthony Linnan, ministro de Minas, declarou, Suspeitamos que o que aconteceu é que uma tampa artificial foi colocada no buraco e depois coberto com terra. E tinha uma grande quantidade de água nele há algum tempo. Quando a tampa estourou e a terra afundou, a água subiu. Essa é a avaliação inicial, concluiu ele. O casal não fazia ideia de que a casa em que moravam estava escondendo alguma coisa. Havia algo sob o solo que permaneceu no esquecimento até que esse buraco apareceu. Foi descoberto que havia um poço de mineração de carvão embaixo do quintal. Talvez tenha sido construído no início de 1900. Agora tudo parecia claro. O chão desmoronou por causa do colapso do poço abaixo dele. Foi então que o casal descobriu por que a rua em que moravam se chamava Co-Holt, Estrada do Carvão. Foi confirmado que o poço estava embaixo do quintal. Mas ninguém sabia ainda se estava embaixo da casa ou não. E nessa situação, eles não queriam correr nenhum risco. É por isso que o casal teve que sair da casa e ir para outro lugar por algum tempo. Foi uma decisão difícil para eles, pois moravam ali desde 1991. O sumidouro continuava crescendo dia a dia. Assustadoramente, em questão de uma semana, o buraco tinha 6 metros de largura e 9 metros de profundidade. A madeira que cobria o poço estava podre e é por isso que a base do solo acima dele desmoronou. Linete estava muito assustada. Você não espera que algo assim aconteça em seu quintal. Quanto maior o buraco fica, mais nervosa estou me sentindo. Vai parar? Alguém vai fazer alguma coisa? Disse ela. Por sorte, a casa não estava em perigo. O buraco não chegou a atingi-la. O poço estava limitado apenas ao quintal. Logo, mineiros vieram fazer um balanço da situação. O pessoal das minas está do lado de fora examinando a situação. Então, não sei o que vai acontecer. Disse Linete. O prefeito apresentou alguns fatos sobre o buraco. Ele explicou que um poço foi construído na mesma área, mas acredita-se que esteja a pelo menos 40 metros de distância do buraco recentemente encontrado. O equívoco teria surgido por causa da falta de registro no início de 1900. Ele foi escavado em algum momento entre 1903 e 1920. O prefeito disse Eu estava muito preocupado porque ninguém tinha nenhum registro de mineração aqui. Então eu pensei, temos um grande problema aqui. Mas nunca foi uma mina. Foi apenas um poço que eles criaram. Uma coisa sobre aquela época é que eles eram muito ruins em manter registros. O prefeito falou também Esta é uma área muito antiga da cidade. E o especialista em minas identificou que um poço foi feito em 1903. Mas eles viram que o carvão era muito profundo e não valia a pena. É um poço exploratório que desce cerca de 100 metros e não há necessidade de entrar em pânico. Tomaremos todas as medidas para trazer Lynette e Ray de volta para sua casa, disse ele. Foi um momento difícil para o casal. No entanto, eles estavam recebendo o apoio de todo o país. Paul Pizzazeo, o prefeito de Ipswich, tomou café da manhã com eles. Tomei café com eles esta manhã e eles estão de bom humor. Só temos que garantir que o impacto disso tudo não afete sua saúde mental. A maior preocupação de Lynette era o seu varal de roupas e isso será protegido. Estou muito feliz por não estar debaixo da casa deles. Não foi só isso. A prefeitura pagou pela estadia do casal no hotel. Embora eles estivessem segura da casa, não era suficiente para cobrir tudo. Eu queria garantir que Ray e Lynette tivessem alguma paz de espírito, disse o prefeito Paul Pizzazeo. Tracy disse Minha mãe está lidando melhor do que meu pai com isso. Acho que ele se sentiria melhor sentado em sua própria cadeira assistindo TV. Todos começaram a esperar pela conclusão de tudo. Antes de iniciar tudo, a casa foi separada por cerca por todos os lados. Eles começaram o trabalho em ritmo acelerado, pois o casal não conseguiria voltar para sua casa até que tudo estivesse terminado. Eles eram pessoas idosas e estavam abalados pelo incidente. Eles precisavam descansar em sua própria casa. Não consegui dormir esta noite. Estava pensando no que estava acontecendo lá em casa. Eles não nos disseram se vai ficar maior. Apenas que eles querem bombear a água e enchê-lo com cascalho. Pode levar semanas até que volta normal. Eles não nos deram prazo. Comentou Lynette. Depois de um mês, o buraco foi preenchido e o casal pôde finalmente voltar para casa. Eles estavam muito felizes e logo começaram a redecorar seu quintal. O casal encontrou uma lembrança desse trágico incidente. Ray guardou consigo um pedaço de madeira que uma vez fez parte do sumidouro. Ele o guardou para lembra-os desse estranho incidente em suas vidas. E eles não estavam sozinhos em seu esforço para superar o que aconteceu. A cidade inteira estava com eles. Lynette agradeceu seus vizinhos por estarem lá com eles e disse Isso foi tão desafiador quanto as enchentes foram. Mas nós temos a sorte de termos vizinhos maravilhosos cuidando de nós. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.